Música Você já reparou que a matemática está presente em tudo? E com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a população pode presenciar isso na prática. Afinal, a semana tem como tema a matemática. Pensando nisso, alunos do IFRR, em parceria com a Universidade Federal de Roraima, resolveram trazer todo o conhecimento para o shopping. O objetivo da semana mesmo é que quem vier para o shopping e ver o nome matemática não se assuste. A matemática aqui é totalmente divertida, como vocês estão vendo aqui. Desde logo cedo a professora está participando dessa aula com os meninos e eles estão super empolgados. Então essa é a nossa proposta, mostrar para os professores e para os alunos que a matemática é atrativa. Que na verdade o maior ganho da matemática é a criatividade. Criatividade é o que a gente tem de sobra. Uma forma lúdica e divertida de aproximar o público dos números. Essa semana o Brasil está vivenciando nas diferentes instituições a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E o tema dessa semana, este ano, é a matemática está em tudo. Aproveitando esse tema, nós transferimos a nossa Semana da Matemática, que normalmente ocorre no dia nacional da matemática, naquele período, que é 6 de maio, transferimos para agora, em novembro, para apresentar nossas atividades nessa semana, junto com a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. O evento, além de ser interativo, trouxe também a professora Isabel Cristina Machado, diretamente da PURG do Rio Grande do Sul. A palestra é sobre neurociência e as dificuldades na aprendizagem da matemática, que atrai alunos e os visitantes do shopping também. Vim para falar sobre neurociências, um tema de pesquisa minha lá no Rio Grande do Sul, que eu trabalho com dificuldades e transtornos de aprendizagem. Então, eu fiz a palestra de abertura, não é? A participação é muito intensa, tanto dos estudantes do Instituto Federal, quanto professores também, e os visitantes do shopping, que eles ficam muito curiosos para saber o que está acontecendo, não é? E tem muita troca de conhecimento, porque os estudantes, eles estão participando, apresentando seus trabalhos, então é muito bacana. O pequeno Marcos, de 8 anos, aproveitou para brincar com as formas e construir a própria. Tem que montar aqui, por aqui, nesses buraquinhos, por aqui, ou então pode, tipo, encaixar assim. Tem uma pirâmide que eu, que tinha aqui, que meu pai trouxe, que era tipo, tipo assim, um triangular. Tá achando legal? Tô. Por quê? Caso que eu gostei de montar. Como o shopping, o que a gente consegue fazer para realmente levar um pouco mais de cultura de aprendizado para o nosso público? Essa é uma das formas. E para eles também, né, exporem, fazer essa exposição de matemática, o trabalho de um ano todo deles, os alunos poderem realmente interagir com o público, poderem ensinar um pouquinho, as pessoas poderem aprender também de forma gratuita, porque é bem interessante, porque eles estão trazendo materiais contando um pouco da história da matemática, desde o princípio dos tempos, ter um pouco de ciência também, a matemática na ciência, vão ter os jogos matemáticos também, de competição. A exposição segue até sexta-feira dessa semana, no shopping do bairro Kawamé, e a entrada é gratuita.